e como fazer sabão pessoal em primeiro lugar eu peço que se inscreva no canal que deixe o like e o comentário primeira parte você tem que ter um ralador desse daqui pegar a barra de sabão neutra eu aconselho usar barra de sabão neutra e usar esse a parte do ralador que tem essa e tem essa aqui e ralar pessoal ralar depois você vai pôr água quente sabão em pó você vai pôr soda cáustica entendeu um vidro de detergente neutro e coloca 500 ml de água e põe uma vasilha e deixa secar você vai ter sabão em casa sabão caseiro vai render duas barras de sabão vem e rende meio quilo de sabão tá bom pessoal muito obrigado se inscreve no canal deixa o like comentário